Momento de reflexão Você tem facilidade em perdoar? Você abre mão dos seus direitos com facilidade? Essa é uma pergunta, mas que se você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa plena, uma pessoa abençoada, isso é imprescindível, não tem como negociar. É um princípio que não tem como mudar. Certa vez eu estava em Palm Beach e tinha um rapaz indo para o Brasil, voltando para o Brasil, e ele ia para Miami. E ele disse ali para o meu amigo, eu estava hospedado na casa dele, me leve em Miami no aeroporto, me leve no aeroporto. E o meu amigo disse, olha, amanhã eu te levo, amanhã eu te levo. E ele ficou naquela, no outro dia de manhã ele estava lá. E nós fomos para o aeroporto. Ele falou, você quer ir em Miami? Eu falei, vou. E fui lá para levar ele. Mas o que me estranhou foi o fato de ele querer um dia antes. E o meu amigo falou, não, vamos, porque ele tem um voo marcado. E nós deixamos ele ali no aeroporto. E ele disse, ah, eu vou ficar aqui um dia no aeroporto, amanhã eu viajo só amanhã. E aquilo me intrigou. E eu fiquei pensando acerca daquilo. E na volta eu questionei meu amigo, dizendo, olha, o voo dele sai amanhã, ele foi para o aeroporto hoje, ele queria ter ido ontem. E ele disse, rapaz, ele brigou com os roommates dele lá, o pessoal que mora na mesma casa, e arrumou uma confusão lá por causa de um celular. Ele vendeu um celular para o rapaz e disse que tinha 30 dólares de crédito, o celular tinha só 15, e eles arrumaram uma briga. E eles estão brigados. E o cara foi falando, né, na ida, ele falou, tem 15 dias que eu não como, e eu não durmo, e tal, e tá aquele clima. E eu fiquei pensando acerca dessa situação. Ele ficou quase um mês sem trabalhar. Ele ganhava 700 dólares por semana, então ele deixou de ganhar 2 mil e... Ele deixou de ganhar muito, muito dinheiro por causa de 15 dólares. Ele arrumou uma confusão, ele brigou. E nesse livro aqui, amado, é protegendo suas emoções. Eu falo um capítulo acerca do preço da mágoa. Você sabe que preço a mágoa tem? A mágoa, querida, é algo que não tem preço. Tem pessoas que perdem muito por causa de um centavo, por causa de 15 dólares. Esse jovem, ele brigou, perdeu milhares de dólares, foi embora contrariado, ele disse que estava doente, ficou no aeroporto um dia inteiro, uma noite inteira, e outro dia inteiro para viajar à noite. Ou seja, vale a pena, por causa de 15 dólares. E o problema não é o 15 dólares, querido. O problema é o meu orgulho, o problema é o meu eu. Entenda, querido, que a mágoa é como um veneno. Às vezes, a pessoa magoada toma um veneno querendo que o outro morra. É uma insensatez completa e total. Então, querido, eu quero desafiar você a fazer isso, a pensar. Qual a minha facilidade em perdoar? Em abrir mão dos meus direitos? Em relegar? Porque todos nós erramos. a pessoa que não aceita a si mesmo, ela tem dificuldade em aceitar os outros. A pessoa que não aceita os seus erros, ela tem dificuldade em perdoar o erro dos outros. E tudo isso, querido, está ligado ao orgulho. Uma vez uma irmã foi na igreja, falou, pastor, ora por mim, tudo para mim dá errado, minha vida nada dá certo, e olha, a coisa para mim é complicado. Eu fui orar para aquela senhora, e de repente, algo falou aqui dentro de mim, sou eu que atrapalho ela. Sou eu que atrapalho ela. E eu orei e falei, esse deve ser o demônio e tal. E de repente, aquela voz novamente, sou eu que atrapalho ela. E eu entendi que aquilo era Deus falando. E eu falei, meu Deus, me dá uma palavra, orando por ela, enquanto eu orava essa briga dentro de mim. E Deus me levou a palavra, dizendo, olha, eu resisto aos soberbos, mas aos humildes eu dou a minha graça. Querido, o perdão é uma decisão. A humilhação é uma decisão. Todo ser humano, ele carrega em si o orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Existe um eu aqui dentro, porque quer tomar conta da minha vida. E se eu não subjulgo, se eu não crucifico, se eu não mostifico a minha carne, o meu eu, o que acontece? Ele vai dominar. Então, querido, o grande segredo é esse. É nos humilharmos. A pessoa humilde tem mais facilidade em perdoar. Quanto mais orgulhoso, mais dificuldade em perdoar. Por isso eu quero desafiar você, adquirir, protegendo as minhas emoções. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte essa história, essas duas histórias estão aqui no livro, e Deus vai abençoá-lo poderosamente. Olha, que Deus abençoe uma semana muito especial para você, que Deus possa iluminar os teus caminhos, abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Muito obrigado aí pelo carinho, que Deus abençoe. Até mais. Pastor José Costa Júnior é escritor, conferencista e presidente da Igreja Batista Vida Nova. Autor dos livros Forjados para a Excelência, Protegendo Suas Emoções, Segredos do Coração e Superando Seus Limites. Informações 62-3261-0991 ou acesse www.ministériovidanova.org Momento de Reflexão